Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a observação. Pode ser que você não saiba, ou pode ser que você saiba, mas a observação é um elemento muito importante nas pesquisas e para isso existe método e técnica. Muito provavelmente você fará uso da observação nas suas pesquisas para produzir um TCC, um artigo científico, uma dissertação ou uma tese. A partir de vários comentários e solicitações sobre esse tema aqui no canal, preparamos este vídeo para sanar todas as suas dúvidas sobre o procedimento da observação na sua pesquisa. Você sabe o que é a técnica de observação? Você sabe quais são os tipos existentes? Sabe para que ela serve e como ser empregada nas pesquisas? Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou procurar sanar todas as suas dúvidas. Com a roteirização de Melissa Carvalho e com a minha supervisão, preparamos este vídeo para ajudar nos seus estudos. Se você está em busca de vídeos sobre metodologia científica ou precisa de orientação para o seu TCC, sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado, você está no lugar certo. E seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 80 vídeos sobre orientação de pesquisa. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo novamente. Bom, podemos entender por observação não apenas o ato de ver e ouvir, mas o ato de examinar diferentes fatos onde se deseja obter mais detalhes. Ou seja, a observação é a técnica de coletar dados para adquirir informações consistentes e relevantes para os seus estudos. A observação é essencial na investigação científica, na pesquisa de campo e, assim, fundamental no ramo da antropologia. Mas não só nela. Muitas áreas do conhecimento fazem uso da observação. Praticamente em todas as profissões fazemos uso de observação. Usamos a observação na geografia, história, biologia, na medicina, no direito, na administração, na engenharia, enfim. Com ela, o pesquisador, ou seja, você, obtém o conhecimento necessário sobre um determinado assunto onde geralmente as pessoas não têm total consciência sobre ele. Com a técnica da observação, você consegue obter diversas vantagens, como estudar uma variedade de acontecimentos, compreender comportamentos típicos a partir de informações e diferentes fenômenos, além de exigir bem menos do que outros tipos de técnicas existentes e diversas outras vantagens. Há também algumas limitações que variam entre imprevistos, que pode atrapalhar a pesquisa, pode atrapalhar o pesquisador, aspectos do cotidiano, que podem não ser acessíveis, e a coleta de dados pode ser difícil devido à duração dos acontecimentos ser distinto e os fatos acontecerem ao mesmo tempo. Mas é importante pontuar os aspectos positivos e os aspectos negativos da observação. Agora, falando de dentro da área da investigação científica, há diversos modelos de observação. Marconi e Lacatus, no livro Técnicas de Pesquisa, cita um under-egg que apresenta e descreve alguns tipos de observações. A observação assistemática e sistemática, segundo os meios que são utilizados. A observação participante e a não participante, de acordo com a participação do observador. A observação individual, em equipe, conforme o número de observações. A observação de trabalho de campo e a de laboratório, dependendo do lugar em que se realiza. Vamos ver cada um deles? A observação assistemática é quando o pesquisador colhe fatos da realidade sem precisar fazer perguntas ou utilizar outras técnicas. A observação é mais livre, sendo empregada com estudos exploratórios e sem ter um planejamento e um controle exato sobre o que será observado. Marconi e Lacatus citam Franz Rudil, em que afirma que é o fato de o conhecimento ser obtido através de uma experiência casual, sem que se tenha determinado de antemão quais os aspectos relevantes a serem observados e que meios utilizar para observá-los. Claro que para empregar a observação assistemática, você terá que prestar muita atenção aos fenômenos que estão presentes no ambiente que você vai estar observando, sem querer ser redundante. Agora, tome muito cuidado, uma vez que você pode se iludir com a ideia de que sabe tudo sobre o que você está observando, ou até mesmo se envolver emocionalmente com o objeto observado. Lembre-se que é preciso ser fiel ao que está observando para fazer os registros e as análises corretamente. A observação sistemática consiste num pesquisador saber o que está procurando, então ele é objetivo e também reconhece possíveis erros, sem que haja a sua influência. Para realizar a observação sistemática, é preciso planejamento e saber com muita exatidão o que será observado e como será observado. Para isso, fazemos uso de diferentes equipamentos para registro desses dados ou dos fenômenos que você vai observar. Quando fazemos uma observação sistemática, já sabemos exatamente o que queremos encontrar no ambiente. Por isso fazemos uma observação controlada, ou seja, aquilo que não me interessa para compreender um fenômeno ou obter um dado, ele não será objeto de observação. Por exemplo, nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu tinha como objetivo identificar deformações na paisagem e estruturas nas rochas que me indicassem a possibilidade de terem sido causados por terremotos antigos. Quando eu ia fazer a observação em campo, eu não saía passeando para qualquer lugar de carro. Antes, havia uma preparação em escritório, em que eu levantava mapas, analisava imagens de satélite, fotos aéreas, e aí, a partir de um conjunto de informações, eu delimitava exatamente quando eu ia até este lugar e eu já sabia exatamente o que eu estava procurando. Na observação não participante, você se comunica e está presente na realidade que está estudando, mas não faz parte dela. Já na observação participante, você realmente integra o grupo e a realidade de estudo. A observação participante apresenta uma vantagem e uma desvantagem. As duas consistem na mesma coisa, ser participante. O fato de você fazer parte do contexto em que você está observando, faz com que você já tenha um conhecimento maior sobre ele. Porém, o fato de você fazer parte do contexto, faz com que você possa perder a objetividade ou influenciar o grupo que você está analisando. Via de regra, há dois tipos de observação participante. Natural, em que o observador pertence à comunidade ou o grupo que está sendo investigado. artificial, em que o observador primeiro se integra ao grupo para depois poder obter as informações. Basicamente, como são muitas pesquisas etnográficas, em que o pesquisador não faz parte daquela comunidade, mas se integra a ela para poder estudá-la melhor. Você pode saber muito mais sobre a pesquisa participante e a pesquisa etnográfica assistindo os vídeos aqui no canal em que eu trato só sobre isso. O link está nas descrições do vídeo, logo aqui abaixo. Na observação individual, você faz a observação sozinho. Nesse caso, é preciso tomar cuidado com as interpretações que você fará sobre o objeto, uma vez que a sua personalidade pode se sobressair sob a observação sem ser contestado. A observação em equipe é feita por mais pessoas e é mais aconselhada, porque cada um tem uma visão diferente da situação e assim pode enriquecer a sua pesquisa. Voltando ao meu exemplo de pesquisa de mestrado e doutorado, muitas vezes nós optamos em fazer a observação em equipe. Meu orientador, meu co-orientador, uma outra orientanda e eu. Ou seja, várias vezes nós fomos em quatro pessoas para o campo, para que a gente pudesse se debater sobre o objeto observado. Isso é importante porque nem sempre tínhamos as mesmas análises, e aí saíam várias discussões até chegarmos a um consenso. A observação na vida real é feita instantaneamente no local e no momento em que os eventos estiverem acontecendo. Isso é muito indicado quando queremos ter uma visão mais ampla do objeto de estudo. Já em laboratório, ela é feita em lugares com condições ideais e exige instrumentos precisos e um ambiente apropriado para o seu estudo. Quando fazemos análises de paisagens ou de lugares ou até mesmo de pessoas, como a pesquisa etnográfica, somente a observação em laboratório não dá conta de responder às nossas perguntas. A observação em laboratório é feita sobre controle e com instrumentos específicos. A entrevista também é uma técnica de observação muito utilizada. Ela geralmente ocorre entre as duas pessoas, onde uma obtém informações relevantes da outra pessoa para auxiliar um determinado problema na sociedade por meio de uma conversa de caráter mais profissional. Sobre o procedimento da entrevista, tem vídeo específico falando sobre isso, todos os links estão aqui nas descrições do vídeo. Com relação à importância da observação como uma técnica de coleta de dados, de acordo com Antônio Carlos Gil, no livro Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, a observação é fundamental para uma pesquisa, uma vez que nela irão ser avaliadas hipóteses, interpretações de dados, formulação de problemas e diversas outras particularidades essenciais. Devido à importância dela na pesquisa, a observação é considerada como método de investigação. Na observação, os fatos podem ser percebidos pelo pesquisador sem qualquer intermediação. Ou seja, o procedimento de investigação social acaba sendo menor do que com outras técnicas utilizadas, mas nem tudo são só benefícios. Como já falei anteriormente, a limitações e a observação pode sim causar um desconforto nos observados, dependendo do seu objeto de estudo, diminuindo assim a espontaneidade da coleta dos dados para interpretar esses fatos. Por exemplo, quando as pessoas são observadas, elas se sentem mais desconfortáveis e podem ocultar informações para se protegerem. Por isso, faz parte do processo de investigação analisar o comportamento dessas pessoas. Ou seja, a observação possui diversos métodos e atinge diferentes meios, pessoas e graus de participação. A observação simples, que está presente em muitas situações, é aquela em que o pesquisador estuda e observa os dados da comunidade ou do grupo de maneira espontânea. É como se fosse mais um espectador do que um participante, como eu já falei anteriormente, com base em Lacatus e Marconi. Essa observação, que é chamada de simples pelo Gil, não é apenas coletar dados e sim interpretá-los, realizando um procedimento de análise dentro de um procedimento científico. Esse tipo de observação, que é um dos mais utilizados, favorece a construção de hipóteses, a obtenção de dados reais e os elementos importantes que vão definir os problemas. O sucesso desse tipo de observação depende bastante da memória do investigador e a sua atenção pode ser desviada para os seus gostos, o que vai atrapalhar um pouco no seu processo. Mas todo tipo de observação requer cuidados para um resultado melhor. A observação simples é muito comum para estudo da conveniência social, compras, vestuários, lugares públicos e vários outros exemplos. Deve-se sempre observar quem são os participantes, quais as características do cenário e tudo que envolve o comportamento da sociedade. Geralmente, na observação, a gente utiliza diários e cadernos onde a gente registra qualquer informação que seja necessária. Como também a gente utiliza gravadores, câmeras, filmadoras, a ideia é que você não comprometa o seu processo de observação e possa fazer o maior uso possível daquele momento que você está observando. Por isso que é importante você fotografar, filmar, escrever, gravar a sua voz, explicar o que você está pensando, porque quando você estiver no escritório escrevendo, você analisa as fotos, você anota o horário, anota o lugar, nós da geografia anotamos até as coordenadas daquele ponto que a gente está investigando, para que quando a gente esteja no escritório, a gente possa lembrar de onde nós estávamos e ter ali as anotações, ter as impressões que nós tivemos naquele momento da pesquisa. Bom, é óbvio que cabe ao pesquisador analisar qual método de observação é melhor para sua pesquisa, uma vez que assim, cada um possui objetivos diferentes, por isso é muito importante fazer o planejamento da sua pesquisa. Aprofundando mais um pouquinho, de acordo com Loflan, um livro de 1971, ele sugere seis categorias que auxiliam na organização das informações. Atos, que são ações de uma situação breve. Atividades, que são ações de maior duração. Significados, que direcionam essas ações. Participação, onde há um envolvimento global. Relacionamentos, que são relações entre várias pessoas ao mesmo tempo. E situações, que é a completa situação elaborada dentro da sua análise. Além dessas, há outra definição de categoria de observação, de acordo com o Kenneth Burke, outro livro de 1969, chamado de Dramatismo, que consiste em Ato Qual é a ação? Cena Qual é o cenário da situação? Agente Quem está envolvido? Agência Quais os meios utilizados pelos agentes? Propósito Por que as pessoas agem dessa forma? Independente de Loflan, ou Burke, ou qualquer outro autor que eu já tenha apresentado aqui, é importante que você faça a leitura e se aproprie desses conhecimentos para você identificar qual é o método de observação que você vai usar nos seus estudos. A observação também é bastante importante na atividade profissional de um psicólogo, por exemplo, pois ele investiga e atua com as leis e as informações do comportamento que estão interligadas com as mudanças no ambiente físico e social. E nisso entra a observação para a coleta desses dados, onde as informações adquiridas trazem o profissional mais para perto da realidade, possibilitando uma transformação mais eficaz. Os psicólogos escolares, por exemplo, identificam na observação problemas na aprendizagem, dificuldades de se socializar, deficiência no ensino e em tudo o que envolve o âmbito escolar, oferecendo assim uma melhor solução para cada caso. A observação também é usada para avaliar a eficiência dos procedimentos aplicados. É observando que a gente se situa, reconhecemos pessoas e situações. A observação engloba uma variedade de descobertas e aprendizagens. Ela sendo classificada como científica deve respeitar os critérios e ser vista, sim, como um objeto de pesquisa. O ato de observar pode ser utilizado em qualquer situação. Quer um exemplo de observação? Um pesquisador que quer saber a opinião dos seus clientes sobre um determinado assunto. Por exemplo, ele precisa atender algumas condições como conhecer bem o seu produto e os aspectos que precisam chamar a atenção das pessoas. Ele também precisa observar o seu cliente e ver as suas reações diante de um produto. Olha só como é interessante. Muita gente acha que o TCC só serve para pesquisa científica que a gente não vai empregar na nossa vida profissional. Mas não entende que fazendo o seu TCC você vai se instrumentalizar com várias ferramentas para usar em várias áreas da sua vida. Atitudes e gestos reais contam bastante para organizar todas as informações obtidas que pode dar uma grande margem nas anotações do observador ou oferecer informações certas e mais precisas. As observações obtidas podem ser divididas em duas categorias. A primeira seria a descrição do local e das pessoas no geral. E a segunda seria mais sobre o comportamento desses consumidores. Então, dentro de uma lógica de observação, você consegue categorizar as suas análises para fazer a descrição e depois a análise sobre aquilo que você descreveu. Com isso, o observador tem a sua atenção centrada nas situações que já estão definidas e podem intervir na sua investigação, mas sem destruir o caráter natural dela. Por exemplo, ela pode mudar a localização ou a decoração da prateleira para ver se isso muda o comportamento dos possíveis consumidores. É importante que esse observador tenha pleno conhecimento do contexto pelo qual a observação será feita. Sendo assim, vemos o quanto é importante a observação, quais os métodos são utilizados para efetuá-la e qual é a melhor escolha para cada tipo de situação. Bom, eu espero que você tenha se interessado por essa metodologia científica. Compreender uma sociedade, um grupo social, saber interpretar as informações é fundamental para diversas áreas do conhecimento. Como eu disse no começo do vídeo, ela é importante para diversas áreas e pode ser aplicada de diferentes maneiras. No meu site, eu vou deixar disponível várias pesquisas práticas que fizeram uso da observação e também vou deixar a indicação de diversos livros, além dos que eu já apresentei aqui, que sem dúvida vai ajudar na sua pesquisa. Eu espero sinceramente que elas também possam lhe ajudar. Eu gostaria que você escrevesse o que você achou sobre a metodologia da observação. Você acha que seria legal fazer uma observação mais elaborada sobre qual objeto de estudo? Escreva nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho e, é claro, se você está me acompanhando até agora, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para eu saber que estou te ajudando. Bom, e se você quer receber muitos outros materiais diariamente sobre diversos assuntos que eu trato aqui no canal, não deixe de me seguir nas redes sociais, tem muito material sendo distribuído exclusivamente por lá. Um forte abraço e até o próximo.